A gente tava fazendo uma pescaria ou não? Sim Aperta uma Não é pra imedição Eu tô gastando R$850,00 Mas eu ia deixar ele jogar Falei pro camper, tá ligado? Caramba, ele ia te deixar assim Um WD-40, um isco... Eu poderia atirar ele, mas eu tô cumprindo isso Sim, você podia estar atirando, você não atirou porque... Eu tô cumprindo isso Eu tô cumprindo isso Mano, apertava de novo, olha aí Pera aí, final Mano, se o cara buscasse, fica atirar mesmo O cara vai rodar Um, dois, três, quatro Tô cumprindo I'm fighting until my mind As an explosion trying to find a resolution I'm fighting until my mind As an explosion trying to find a resolution Get fucked, bitch Tem um água Oh, PMC vindo... Muro azul Tá morto, padrinho Tá morto Uh, it ain't easy to talk about Buh, 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 buh Rodovia, Chico Rodovia Tá morto Na bandeira, Chico Na bandeira Ah, achei, achei Tá morto Não tá morto Háu, buh, bó oi, beleza volta, pega o loot escreve e vira sei como é